Tomado banho, cabelo cortado, ave maria, malhei, tudo bom pro pai noel? Eita, e aqui, eita, cranco, não, eita, eu vou, isso, agora é comigo, pera, ô gente, não me chame de planta não. Eita, eu queria entender, desde ontem esse menino tá pra lá e pra cá, eu ainda não sei quem é, de quem é, como veio parar aqui, o que é que faz, entendeu? Que criança é essa, é primo de Lucas, já bateu na outra, menino, como ele é bom? Me dá a minha graça a você, velho, você é todo, velho. Bata a mão, eu sei, tá ótimo, bata a mão. Fica ali no dedo. Eu não vejo graça, amor. Eu tô de boa, velho. Falei, eu tô de boa, velho. Poxa, velho, você também. Menininho que eu não sei quem é, não pode não, viu? Quebrar as coisas da... Veja que menino é esse, pelo amor de Deus. Olha, me chutando boneco, olha aqui. Olha, pisando na cabeça do boneco. Olha que agressividade. Não pode não. Eita, menino do... Fica ali, vai tomar um banho. Vai tomar um banho, as coisas. Vamos tomar um banho, vai. Poxa, menino do céu. Menino, que ódio do boneco é. Gente do céu. Amorzinho, não pode não mexer na cadeira do... Pode não, meu amorzinho. Viu? Meu filhinho. Eita, filha da peste. Não pode não, meu amor. Você não tá em casa, não. Eita, menino que é filho do cão. Não pode não, meu príncipe, viu? Eita. Ah, ele foi mexer. Esse... Meu amor. Não é pra destruir, não. A casa do... Menino, que menino o cão é... Menino? Nino! Vai brincar lá fora. Cadê sua mãe? Não volta mais, não. Se você não volta mais, não. Olha que filho da peste. Meu amor, você não... Você é... Eu não tenho vontade de ter filho quando olha pra... Gente, ele tá empurrando. Não pode não, meu amorzinho. A cadeira. Vai pra sua casa. Você nunca mais vem pra minha casa, viu? Foi a primeira e última vez, tá bom, meu amor? Viu que você quer as coisas na naturalidade impressionante. Cadê? Isso. Vem embora, irmão. Juro que eu tô doido pra eles irem embora. Pelo amor de Deus. Quem botou isso aqui na minha sala diz que tá... Isso é a boia, meu amor. Isso é a boia da piscina. Viu? Você não vem mais nunca. Em nome do senhor. Ai, meu Deus. A boia morreu. Senhor, ele matou a boia. Meu Deus do céu. Olha. Gente, ela tá morta. Gente, o menino vai matar outra boia. Ele tá puxando a boia da piscina. Meu Deus, ele tá batendo na boia com a sandália. Meu Deus, que menino é... Olha, mulher, ele batendo na boia. Gente, olha. Menino que menino cão é esse. Gente, eu não tava dormindo nesse instante. A boia foi o que essa boia fez pra essa criança, pelo amor de Deus. Gente do céu. Toma. Ai, meu Deus, desculpa. É porque a boia tava quieta. Que boia? A minha gosta da minha. De quem? Moringa. O que é? Ela é um salvador. O que é? Carlinhos, ela é salvador. Ela é salvador. Eu sou um salvador. Marqueiro. Como é, moringa? A pessoa fala, dá e vê moringa. Ela é da ser concorada também, cara. Ficou bom. É a concorada, é? Pra mim, não. É dela que ajou, moringa. Mas era... Ela não era... Essa voltou também. Qual é a outra música que você sabe de calcinha preta? É da calcinha que eu gosto. Outra música. Outra. Carrego no coração. A mim, moringa, é um... Foi expulso da polícia, porque bateu o povo, moringa. Expulso da polícia? Diz que foi, que ele era militar. Quem disse a você? Aonde que ele era militar? O cérebro. Paulinha, tá acreditando em moringa. Eu, pra mim, não. Mulher da verão. Ela é a cabeceira da minha... Ela é a cabeceira da minha... Ela é a cabeceira da minha... Ô, poxa, velho. Ai, caramba. Ai, caramba, velho. Mulher, você acredita em moringa? Eu acreditei no moringa. Diz que foi expulso da polícia, porque é bater no povo. Eu botei na polícia, assim... Eu botei na polícia, assim... Eu sou delegado, né? Ah, você bateu, mas delegado? Foi isso. Não é delegado de quem? Bonito eu sou, né, caramba? Moringa disse que era policial. Você disse que era policial. Delegado, ele. Eu disse, delegado. E você acreditou. Você disse que era policial. Você disse que era policial. Ele disse que foi expulso da polícia. Eu quero bater no povo. Eu botei na polícia, assim... Eu botei na polícia, assim... Eu sou delegado, né? Ah, você bateu, mas delegado? Foi isso. Não é delegado de quem? Bonito eu sou, né, caramba? Não, me conta linda eu. Ai, caramba! Cante pra mim, por favor, senhor. Que eu gosto muito? Que você goste muito. Por amor, a gente deixa o coração se arriscar E antes de tudo pra não magoar você. Eu esqueci da minha vida, dos meus sonhos. Só queria te enxergar. Só queria te enxergar Que a culpada fui eu, será? Que o amor não pôde evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Cante pra mim, Paulinha, abelha É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim A coisa do completamente Que não dá pra pagar Ainda eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Parece um caqueiro Moís, parece uma planta dentro de um jarro Meu amor, não dá... Não dá uma cãibra não Aí nos ovos não, meu filho Você tá duas horas aí Nessa posição fetal Que eu não sei como é Dizendo que era delegado Delegado de prisão de vente Isso eu ainda acreditei Olha, olha Isso é engraçado Não, não sinto nome não O que é que você mais odeia no sexo Para a verdade Mano, não é sério Tá aqui, toma, toma Daqui a pouco tira Vai pra aquela cadeira Bota de novo na cadeira Depois sai De posição Agora você atreve pra aqui Vai pra lá Vai pra lá E outra E ainda Demora Dá uma canseira da pele Ainda não, né Tem que começar e terminar Começa No mesmo lugar Vai pra lá Vamos pro... Por isso que tem o antes, né Por isso que tem o antes Quando eu tô com raiva de oco Eu posso esbater todos os cômodos da casa Se abaixa aqui no banheiro Vamos, vamos, vamos Muda de lugar Bora Se atrepa aqui na pia Volta Vem pro fogão Você gosta, né Você gosta desse pira E vai Pra ali agora Parece uma brincadeira, né Parece Vamos brincar de meter Vamos ali Eu vou meter em você ali Vamos ali Vamos brincar Se esconder Eu vou enfiando Caralho Meu Deus e a família do Lucas Fizeram toda a minha área Tão chique, olha Diga Fizeram um puxadinho Eu vou estar dormindo Pra dormir tudo aqui no chão Que não tem mais cama Olha Ao relento Não tem nada não Estão tudo em casa Mamãe, o que é, hein Daí Cadê Moringa, Enzo? Ali, olha Todo cachaceiro que se preza Tem que dormir no chão Olha Cachaça aqui do lado Olha Meu Deus do céu Que em casa é assim? E cadê Enzo, gente? No banheiro Tá no banheiro? Vamos Ei, vai botar seu bebê Ô, meu amor Vem cá Vai botar sua roupinha Seu pijaminha pra dormir Vou botar outro pijama Vale o gelo Tava ali Sua esposa já tá deitada Vou Tô fora E elas arrumando a casa Três horas da manhã Que nada a ver do caceto, meu irmão Não é nada a ver com nada Isso é pra voltar, é? Não tem pra onde não São meus e pronto Acabou Eu deixo eles aí Entendeu? Não tá organizado Não tá na minha casa Tá em casa Pronto São meus bêbados e acabou Né? É sim Eu posso falar Os outros não É, minha gente Aqui em casa é assim Entendeu? Aqui em casa é assim Entendeu? Meus cachaceiros São meus É meus e o boi no lamb Isso Isso, no final No final todo mundo se arranca Meu O ano tá terminando mesmo, hein? Que ano doido, viu? Que ano doido Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que 2021 Vai ser pior Vai ser melhor ainda Com fé em Deus Com fé em Deus Você vê, olha Aquele menino pequenininho Até Até A peruca do papai noel E a barba arrancou Olha Diga Foi ele Tu acredita? Olha papai noel Diga se não tá a cara do inhame Diga se não tá a cara do